Olá amigos e sejam bem-vindos ao Gigante Militar, e hoje vamos falar do possível novo tanque de guerra ou carro de combate do Brasil, o Leopard 2A4. Nesses últimos tempos ouvimos sobre a publicação de um estudo do nosso país que consiste em adquirir um novo modelo de MBT. E recentemente ficamos sabendo que o Brasil enviou uma lista de requisitos. E os principais são, a arma principal de 120mm que dispare todas as munições padrão OTAN, blindagem composta de terceira geração e peso até 50 toneladas. Se o Brasil levar os requisitos tão a sério, isso quer dizer que temos poucas opções no mercado, mas entre elas está o Leopard 2A, com suas diversas variações e inversões. E nesse caso, a versão que mais se aproxima dos requisitos é a 2A4, que também é operada pelo Chile. A versão 2A4 vem armada de fábrica com canhão L44 de 120mm, pesa 155 toneladas e possui um armamento secundário, duas metralhadoras Ryan Metal MG3 de 7,62mm. Possui um motor MTU MB873KA501, 12 cilindros a diesel de 1500 cv. E temos a opção de ser produzido localmente, com a fabricante já dizendo que produziria uma versão abrasilegrada do blindado, com até 70% de nacionalidade. E no futuro caso do Brasil Opt, podemos até instalar o sistema Trophy, galera. E respondendo a pergunta, sim, esse blindado até hoje é considerado o mais avançado no padrão OTAN, que seria perfeito para o Brasil, por termos uma parceria de longa data com sua fabricante. E por isso eu acho que esse blindado seria escolhido pelo nosso país, para continuar o legado dos nossos Neopards 1x5. Mas me diga aí o que vocês acham, e eu espero o comentário de vocês, o seu like, e vejo vocês na próxima. Abraço.